Até o final de agosto, 407 alunos do Senai de todo o Brasil participam das seletivas da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Para isso, eles precisam vencer várias etapas, como as provas que simulam o dia a dia do ambiente de trabalho, além de cumprir com vários requisitos técnicos, que no caso da joalheria, são muitos. Os principais critérios são a similaridade com o desenho, onde a peça dele vai ser comparada com o desenho que foi apresentado, a questão de solda, de serra, o acabamento, as dimensões e se ele consegue fazer dentro do tempo estabelecido. A joalheria é uma das 43 ocupações que participam da competição internacional criada em 1950. Entre os candidatos está Camila, aluna do Senai São Paulo, Unidade Ipiranga. A chance de sair do país é muito grande, também pela experiência que a gente ganha. Isso é uma coisa que o Senai investe muito, porque aqui faz muita diferença, desde a postura da escola à postura do aluno, que a gente se torna não só um profissional, a gente consegue se tornar uma pessoa realmente bem melhor. O Senai oferece de tudo, desde o ferramental, o material, a estrutura em si, oferece tudo. E acredita no nosso potencial, que é essencial.